Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon, utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo. Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon e de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal. É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar, colocar no carrinho de compras e GG. Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal, beleza? Vamos para o vídeo. Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Bald's Gate 3. E seguinte, cara, esquecemos de uma coisa muito interessante do Bald's Gate. Na verdade, é um que o pessoal da Laria, nos desenvolvedores, sabe utilizar muito bem. Nos seus jogos anteriores, principalmente o Divinity Original Sin 1 e 2, os personagens tinham uma habilidade muito interessante que se chamava Falar com Animais. E, putz, se você tinha essa habilidade, você conseguia extrair informações muito interessantes dos bichinhos durante as suas aventuras no Divinity Original Sin 1 e 2. Aqui, meus amigos, uma das habilidades que a gente pega logo no começo do jogo é Falar com Mortos. E no último encontro, no nosso último vídeo, nós matamos o Edwin, que se dizia ser uma alma pura e falou que nós éramos uma alma pura também. O que a gente descobriu é que, na verdade, ele tinha um verme de Mind Flayer no coco, igualmente como nós. Vamos falar com ele, vamos trazer ele dos mortos, vamos mandar um Allan Kardec aqui pra saber exatamente o que se passa nessa cabecinha. E vamos coletar mais informações sobre o que exatamente pode ser esse negócio de alma pura e absoluta e terereus. Caraca, que sinistro, maluco. Pera aí, vira pra cá, compadre. Olha aí, malandro. Cê é louco. O que você está fazendo aqui? Eu não quero saber quem ele é. Olha aí. Pela arma dela? Uou. Conte-me alguma coisa sobre a absoluta. O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre essa arma? O que você está fazendo aqui? Maluco. Maluco. Então, só existe uma coisa que caiu do céu, que foi o Nautiloid. E a única coisa diferente que tinha nesse Nautiloid era o item, o artefato que tá com a Albrauma, com a Shadowheart. Ah, tem alguma coisa de valor aqui? Tinha, né? Quem são Brina e Hendrick? Minha irmã, irmão, meu trabalho é proteger-lhes. É, eles não estão mais entre nós. Então, vamos conversar com eles, né? Deixa eu ver se o artefato tá comigo. Não, voltou pra... Não, não tá com ela também, não. Ué, véi. Aqui, tá comigo sim. Artefato misterioso. Uma caixa de ferro escurecida de muitos lados, adorada com ruas expulsantes. Algo... Cara, eu vou... Eu vou deixar isso aqui com a Albrauma, velho. Caraca, eu não posso. Olha isso, cara. Eu posso... Usar... Itens... Examinar... Caraca, dá pra usar, bicho. Deixa eu salvar o jogo aqui. Eu vou usar essa merda. Investigação. Visão ela de perto. Caraca, o volume agora do jogo ficou alto. Completamente, absolutamente do nada. Abri-la a força, jogá-la no chão, guardá-la. Ah, esse item foi entregue a mim. Porque eu tirei a Albrauma do grupo, num certo momento do jogo. Eu gostaria muito de devolver pra ela, cara. Mas eu não consigo mais. Arremessar, usar itens pra você não enviar pro acampamento e examinar. Uma pena, uma pena. Porque isso quebra um pouco o roleplay, né? Porque já quero um item da Albrauma. Mas vamos ver mais pra frente o que é que pode acontecer. Ah, vamos falar aqui com outra irmã, né? O corpo parece capaz de falar. Mas não com o seu matouro. Uou! Tá disposto a falar, mas não com quem a matou. Pera aí, então. Ah, não vou poder usar. Só se depois de um descanso longo. Ah, que droga, cara. Não posso me derrubar agora. Com haste. O cadáver sofreu danos demais. Ha, ha, ha. Tá bom. Deixa eu selecionar o Albrauma aqui de novo. Ah, eu vou fazer um descanso longo, na moralzinha. Não, não vou, não. Não deixa quieto, cara. Não vamos quebrar o jogo. Por isso. Mas foi interessante. Quem sabe, né? Na volta. Eu não passe aqui. Fale com ela. Bom. A gente vai precisar de um descanso curto. Hum. Não, acho que agora cabe um descanso longo. A gente já apanhou o suficiente. Gostamos muitos recursos. E já usamos um descanso curto. Então. Vamos fazer um descanso longo. E é bom, aproveita aí. Conversa com a brodinha. Conversa com a defunta. O acampamento tá de boa. O Arkham tem um... O cara tá com uma... Tá com um relacionamento com essa espada, bicho. Porque ele não larga por nada, brother. Ah, meu irmão. Toda vez que eu tive a oportunidade de puxar um papo aqui. Aleatório com ela. Eu vou... Olha a história estrando desse artefatozinho. Quero falar sobre o que aconteceu conosco. Melhor viajarmos separadamente. Não. Quero falar sobre tudo o que aconteceu conosco. Tudo bem. O que está na sua mente? Ah, você deve ter ideias sobre os nossos pequenos passageiros. Como instituiu nas suas estimativas. Acho que a gente já falou sobre isso antes. Eu não acho que eu nunca tive um confidante como você. E se eu tenho, eu não posso lembrar eles. Olha... Coisas... Tô curtindo, hein? Você deve ter ideias sobre os nossos pequenos passageiros. Deve ter ideia? Pensar sobre isso não vai ajudar. Nós sabemos o que fazer, então vamos fazer. Findar um jeito de nos livrarmos dessas coisas. Personalmente, acho que encontrar essa Halsin é a nossa melhor bete. Oh, tem a Ethel. Não é que eu estou quente de confiar em ela. Eu não estou muito esperada que uma Ghis Cresce realmente prove nossa salvação. Mas é worth manter em mente. Não há história. Nenhuma que você está tentado ouvir, de qualquer forma. Só esqueça de que você nunca viu. Você está deixando ele comigo. Eu queria realmente poder devolver esse artefato para ela. Ou assim que ela entrasse no grupo, o artefato voltasse para ela. Faria um pouco mais de sentido para a história do jogo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar o amuleto agora. Para... Pode ser até para o Gale... Não, para o Gale não. Porque o Gale... Ele pode destruir o meu amuleto. Não é um cara confiável. Far. O cadáver não pode falar mais. Ah, que sacanagem. Beleza. Então vamos seguir em frente. Na verdade, vamos seguir... Para baixo. É hora de... Entrarmos... Na caverna... Do... Albert. Conhecido também como... Os Coruja. Conhecido também como Alberto. Cara, pode ter mudado muita coisa da versão... Na versão final do jogo. Em relação ao Alberto. Vamos entrar devagarinho. Nós não estamos aqui para... Causar nenhum... Trauma... Para o Alberto. Que sacanagem. dead owlbear prey, no doubt Vamos lá. Não sei se eu encaro. Fera nível 3. Os Coruja. Aflição. Os Coruja periam um dos olhos. Não pode realizar acertos críticos. E tem desvantagem em testes de percepção. Oh, tadinho. Eu vou entrar no campo de visão dele. Olha o Alberto aí. Não treme não, meu irmão. Apresentação. Encher o peito e rosnar. Sobrevivência. Afastar-se. Ou adestrar animais. Observar o computador. Ok, aqui eu tenho mais dois. Mais o bônus de carisma. Vamos lá. Sim? Consigo? Ah, moleque. O bônus de carisma. O bônus de carisma. Conseguimos uma relação com o Alberto. Conseguimos uma relação com o Alberto. Dá pra conversar com ele. Ok, conversar não era bem esse o tom da conversa que eu tava pensando que eu teria com ele. Tô pensando agora se eu vou download no jogo ou não. Ah, eu não queria matar o Alberto, cara. É uma fera. Eu pensei que... Também... E o pior é que o Albertinho ali também... Se preparou pra porradaria. Ah, meu amigo. Já era. Fiz merda. Vamos assumir aqui o rolê. Time for a new approach. For a tempestade rough that I will raise. Certamente. É, vamos ver como é que vai ser o combate de repente. Que ele seja menos traumático do que eu estou pensando. Erro crítico. Vamos terminar isso. O seu tempo já veio. Não, Albertinho. Não vem não, não vem não. Cara, isso é uma sacanagem, velho. Putz, você foi atrás do astário. Deixa. Errou. Errou também, parabéns. Vendetta. Peraí, deixa eu ver aqui os poderes. Faça um voto solene de matar o inimigo. Concele vantagem em rolagem de ataque contra ele. Então, ação bônus. Tá, eu posso fazer isso na próxima, né? Eu já ativo agora. Não, por 10 turnos. Tem que fazer isso no início do próximo turno. E tem a marca do caçador. Marque uma criatura com... Sua... Prensa... Sua pressa... Não sei. Para causar um dano cortante ou atingi-la. Até eu descanso longo. Isso aqui é mais interessante. Então, Alberto. Você me obrigou a fazer isso. Grito. Mais uma facadinha. Errou. Tudo bem. Agora a gente vai precisar um pouco mais de ajuda. Hum... Raio da bruxa. Esqueci de fazer o ritual de... De acordar. Foca de gelo? Não. Bem dormido. O cara poderia mandar um bem dormido no... No Albertinho aqui, né? Ai, eu tô pensando. Pensando... Rada, bruxa. Vai. Lá, vem o Albertinho. Mandou bem. Mandou muito bem. Agora sim. Vendetta. Passa seu volto solene. Consegue levantar. Se bem que... Eu acho que o Alberto não vai durar muito tempo, não. Se eu utilizar a destruição divina, vai durar menos ainda. Caraca, maluco. É muito dano. Show de bola. E aí, GG, né? Ah, meu Deus. Por que isso, cara? Eu sou um paladino, Bruno. Não. Não, pelo amor de Deus. Deixar a criatura viver. Putz. Que isso? Que isso? O cubo tem uma chance de lutar. Isso? Ou nós apenas... Prolongamos sua miseria. X grila, véi. Cabeça de lança? Quebrada. Ai, peraí. Agora eu vou salvar. Eu vou falar com o Albertinho. Eu quero saber o que pode acontecer com ele, né? Espero que falar com ele não comece um outro combate. Tá bom. Fica aí, então. Depois a gente conversa de novo. Um Brauma sentiu dor de novo. Ela aprovou a decisão. É. Não abriu nenhuma outra... Opção de Diágolo. E temos o ovo. Um lombinho. Esqueleto sem cabeça. Abraço do Pai Árvore. Ordem da natureza. Criaturas mortas vivas sofrem um mínimo de um máximo de seis de dano radiante ao atingir um portador. Feras causam dano a mais. E nós temos um ovo de oscuruja. Um lombinho do Pai Árvore. Estas são supostas de ser custos de uma fortuna. Exatamente. Depois a gente volta pra ver o que é que... O que é que vai acontecer com esse... Bichinho que tá comendo a própria mãe. O que é que vai acontecer com esse... O que é que vai acontecer com esse... Nossa, mas todo mundo falhou no teste de arcanismo. Inferno, hein? A guerra entre Celune e Char. Um tomo antigo detalhando como Celune e a sua irmã Char surgiram. A prateada e radiante Celune e a escura e fascinante Char se completavam... Complementavam e trouxeram uma distinção ordenada entre luz e escuridão no universo. Poção de cura. Poção de fala com o animal. Toca! Detectar pensamentos. Caralho, eu não acredito nisso, mano. Ah, velho. Ah, bora lá, velho. Eu vou carregar o save. Porra, a gente pode falar... Bom, se der pra gente conversar com o Alberto, aí é outro rolê. Porra, eu sempre quis trocar uma ideia com o Alberto. Foi-se a época em que eu assumia todas as decisões desse canal, meu amigo. Agora, eu jogo literalmente na moralzinha. Eu pergunto se os deus estão me assistindo. É, é muito bonita a câmera aqui. 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 Ok. Poção de falar com o animal. Guerra de Salonichar, a gente já leu Incenso, não sei porque eu peguei isso Poção de cura Detectar pensamentos Desculpa aí galera Do nada veio uma tossezinha Vamos resolver logo Isso aqui O dourado Tá selado né Beleza Ok Ok O que é isso que você deu? Prece de Salonichar Uma oração dedicada a Salonichar Implorando a todos que aceitem As bênçãos da Donzela da Lua E compartilhem a sua generosidade Mas não fode né Mas ninguém vai passar no teste Muito obrigado A Gênese de Salonichar Um volume empoeirado que fala do conflito entre as duas irmãs Salonichar Depois de Salonichar inflou o sol e trouxe luz vital e calor para o universo Minha oração de Salonichar Minha oração é respondida Parece que é uma luz Minha oração é respondida Parece que é uma luz O baú não está mais selado É uma besteirinha meu amigo É uma besteirinha Que mais é isso que é legal pra caramba Por que? Intuição Porque você se importa tanto Boa Intimidação Vou sentir Vou seguir minha vontade Se quiser tentar me pedir Boa sorte Persuasão Não podemos simplesmente abandonar recursos Se poder Podem ser úteis Seja sensata Cara Intuição Vale Eu preciso Saber por que ela se importa tanto 15 E eu não vou ter o Guidance dela né Óbvio Mas vamos lá Mas tem um ponto de Eu acho que não vai ser necessário Eu ia usar minha inspiração Estava já Preparado pra usar a inspiração Eu deveria ter ficado quieta Você quer a verdade? Ok Eu adoro o Shah Mestre da noite A esposa do Soluna E a esposa Agora que você tem a verdade Por favor Não faça um grande fosso Eu decido o que vou fazer Se vou fazer estardalhaço ou não É difícil confiar em alguém Que está me escondendo algo Poderia ter me contado Por quanto tempo você Ainda guardaria esse segredo Eu não aceitei Me aliar A uma seguidora de Shah Eu decido se vou fazer Um estardalhaço ou não É difícil confiar em alguém Que está me escondendo algo Uh Secrecia é tudo Para o Shah É nosso código Nosso creio Nosso espelho Eu mesmo Tenho segredos De mim Eu tive minhas memórias Supressadas Então Nada que eu conheço Poderia ser usado Contra a senhora Uma vez que eu Provo a minha Mesmo Minhas memórias Serão restauradas Eu não me desculpe Eu mantivei isso De você Não um pouco Mas talvez Isso pode mudar Se você puder mostrar uma mente aberta Vamos ver se consigo Ser mente aberta Então Conte-me mais Podemos Debo ter isso outra hora Mas vamos tentar Falar sobre Mais seriedade daqui pra frente Não sei se eu sinto Ok Conte-me mais Conte-me mais Conte-me mais Nós temos mais Muitas questões Para ver Agora Olha 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 Acolhe Tua bênção da prateada Show Venha um ponto de inspiração E eu vou Abrir o baú Dourado Nós temos aqui Um rito de salune Colar de prata Um Um jaspe vermelho Um índole de salune E o pingente Do pingo da lua Dança contorcionista Quando o portador Tem 50% ou menos De pontos de vida Não Provoca Ataques De oportunidade Interessantíssimo E o Gale Pode absorver A magia desse item Pegar Preste digitação Não 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 Como assim Que merda Ah meu Deus Não Rola novamente Eu tenho 4 pontos De inspiração Querido Caraca Ele vai Tira Tirei 2-1 Seguidos Não Vou Desistir Putz Grila Aprovação de arca Menos 5 Sobre isso Bom Gastei meus pontos De inspiração Para isso Uma aprovação Que tipo de Será que tem alguma coisa A ver com Com a classe Velho Onde é que eu consigo Essa informação De aprovação É Não sei Agora eu fiquei curioso É uma estatística Que eu não sabia Que existia Uma aprovação E onde eu vou ver Essa estatística Eu não sei Condições Bom Vambora Quem souber Por favor Deixa no chat Agora Bom Toda essa cena Aqui Foi para Conseguir A posição de falar Com animais Porque eu quero Falar Bom O Alberto Bom Bom Seguir Diz De 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 Ahn, poções Vambora You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Whoa! It's a splinter, but I have a bigger threat than you with worse. Intimidação, deixe-me em paz ou você precisará presenciar a morte do seu filhote. Persuasão, deixe-me embora. Não vou ameaçar a você ou seu filhote. Olha só isso. Eu vou ameaçar a morte do seu filhote. Outro Oh, não, cara. Eu esperava muito mais. Eu te acreditava, amigo. Você não escuta. Ah, vai pra porrada. Não, peraí. Ela pediu, não pediu? Ela pediu, não foi? Então, bora. Pra mim não vai ser um problema matá-la de novo, não. Olá. Ahn, Vendetta? Ou... Vendetta. Toma! Caraca, meu irmão, já foi metade da HP. Patiou. Nem se esforce muito, amigo. Parece que aqui vai ser rápido. Nossa senhora! Por enquanto, nada. Ela bate gostoso também. Bateu de forma agressiva. Só ataque furtivo. Ah, nem fudendo. Com 80% de chance de acerto, errou. Caraca, seria bom a curinha agora, hein? Ah, permitiu-me demonstrar. Ah, não. Ah, não. Crito, malandro. Errou na primeira. Devagar, devagar. Tão muito para acertar. GG. Nossa, mano Eu preferia não ter... não saber o que esses animais estão pensando, estão falando, deixar a criatura viver Um brauma aprovou, o gay aprovou Ela sentiu dor Você assistiu, espiritualmente, quando o cub começa a comer sua mãe Nossa, mano O cub tem uma chance de lutar agora Isso? Ou nós apenas prolongamos a sua misericórdia? Oblivioso à sua presença, o cub continua a se guardar na sua mãe morta Ah, meu Deus Caraca, meu irmão De longe não era... De longe não era isso que eu esperava, velho, nesse final de combate Nossa, cara Estou me sentindo mal pra um cacete, brother Ah, bom Já foi feito, duas vezes, né? Agora sabendo o que é que está se passando na cabeça do Albert Ah, tem como recrutar o Albertinho Pra nossa party, se eu não me engano Mas, ah, os caminhos provavelmente não são muito parecidos com esse que eu fiz, não Ah, a gente já fez coisas malvadas demais pra um paladino Eu tô meio na capa do Batman aqui Eu acho que o meu personagem, ele caiu e voltou, hein? Aquela habilidade do... Ah, aquela habilidade do... Do Orc De quando o HP dele vai pra 1 Vai pra 0, ele volta com o ponto de vida O que me leva a crer que talvez... Porra, não seria desperdício utilizar... Um descanso curto Só pra curar a minha vida Então... Sete Sete tá bom Vamos salvar aqui o jogo E... Caraca, nesse clima bizarro Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Foi horrível Estou me sentindo muito mal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like Me inscrever no canal e ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem, até a próxima Tchau, tchau Tchau